Música Beleza? Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização de Natal aí, beleza? E eu acabei de entrar aqui para gravar um vídeo e fui testar aqui um bug, tá? Que foi mencionado aí na live, eu acho que pelo Daniel E funcionou, então para você, primeira vez que você entrar no evento Vou mostrar aqui, esse aqui ele vai aparecer depois, tá? Acabou de aparecer aqui, a gente vai entrar no mapa, beleza? Primeira vez que entrou no mapa, não faça nenhuma missão A única missão que vai aparecer aqui é para você matar os zumbis, tá? Então a gente fez a eliminação aqui dos zumbis todos, tá? Beleza? A gente vai testar aqui agora para ver se vai funcionar, beleza? Aí ele vai pedir para você ligar aqui as coisas, faz tudo Liga as coisas aqui, aí vai chegar nessa opção aqui de ligar os canos, tá vendo? Coloca os canos que faltam, né? No modo de construção Aí você não vai fazer isso daqui, beleza? Não faça essa ligação aqui, a gente vai sair do mapa, beleza? Vai sair do mapa aí e vai aparecer o ferro velho lá, abandonado, tá? A gente vai lá no ferro velho, beleza? Vai fazer a limpeza dos zumbis, beleza? Vamos lá E tem um outro bug aqui também, da motoca, que eu vou mostrar para vocês aí agora Deixa eu até tirar o tanque aqui, ó Quer dizer, a gasolina do tanque Ferro velho, tá vendo, ó? Aí ele vai limpar, limpa o máximo que você puder deste mapa e recolha tudo Porque ele vai resetar, beleza? Vamos lá Ó, e tem um bugzera da moto aqui, galera Beleza? Deixa eu tirar aqui a gasolina primeiro Vamos lá, peraí, deixa eu tirar a gasolina aqui, ó Tem que tirar tudo Beleza? Tirou todo o tanque, toda a gasolina aí da moto, galera Tem dois cantinhos aqui Eu não testei algum outro, não Porque eu acabei de entrar aqui O Gabriel aí, né? O Jota também Tem um que dá para travar a moto aqui Provavelmente dá para travar em algum outro local também, tá? Beleza? Tem esse cantinho aqui, pode ter um zumbi logo na frente ali, ó E tem uma outra aqui no canto Vamos tentar ali em cima, ali onde o Gabriel mostrou Beleza? Colocar aqui em cima, que eu acho que aqui vai ser melhor, né, ó Vamos dar uma olhada aí A gente precisa estar posicionando ela de uma forma Se caso corrigir um, a gente tem outro, né? Eu acho que esses eventos aqui de Natal vai ser difícil, né? Ver temporário, que eu quero se preocupar em corrigir Se não, será? Beleza, galera? Vamos tentar posicionar ela aqui, ó Tentar soltar, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui Ó, conseguimos subir, tá, galera? Então a gente vai ter que colocar ela mais para cá, ó Tá? Pera aí Vamos posicionar ela certinho Aí não soltou Fazer ela soltar, tá? Beleza? Pera aí, vamos achar a posição aqui Ó, acho que aqui também não vai soltar, não Vou ter que colocar mais para frente Deixa eu ver aqui Vixe, o zumbi acabou de ver a gente aqui, ó Pera aí que eu vou fazer a eliminação dele aí Tá? Rapidão Tomar cuidado aí para o zumbi não ver, tá, galera? Vamos tentar posicionar a moto aqui, tá? Beleza? De uma forma Que a gente não consiga pegar a moto, tá? Beleza? Só que tem que tomar cuidado ali Só de ficar um zumbizinho fraco, né? Beleza? Vamos posicionar ela aí Tá? Achar a posição aqui certinha É difícil mesmo, tá? Vamos tentar aqui, ó Aí, ó Ainda está posicionando Beleza? Vamos lá Mais uma tentativa aí Deixa eu ver aqui Certinho, ó Aí Pegar aqui Certo? Vamos tentar soltar essa moto Ela é gigantesca também, né, cara? Vamos lá Certo? Vamos aí Ó Toquezinho para frente Beleza? Vim aqui Olha aí, galera Tá? Vamos lá de novo Ó A gente não consegue pegar a moto, tá? Beleza? Então tem que estar desse jeito assim, ó Tá? Beleza? Os zumbis não conseguem passar Ó Toquezinho para frente Não desce Tá? Toquezinho para trás Olha aí, ó Tá vendo? Tem que ficar desse jeito Aqui Beleza? Então são dois Funkseiras Maroto aí, galera A gente traz ele para cá Vamos ver se vai funcionar Vamos trazer todo mundo Trazer esses dois aqui Para a gente testar primeiro, né, ó Beleza? Olha aí Certo? Vamos trazer os pequenininhos primeiro Vai demorar aí para vir, né? Espera aí que a galera está perguntando É que eu mandei É Esse outro aqui Aí, beleza Deixa ele chegar Ó Aí eles não vêm, tá vendo? Aí vem aqui para a moto Coloca a lança de madeira Beleza? Já era, cara Olha aí, ó Dá para fazer A heredação de todo mundo, tá? Aí ele acertou, ó Olha aí, ó Na lança de madeira Aí No sucesso Certo, galera? Beleza? Olha aí, ó Só trazer eles para cá E ficar acertando eles Aí nem precisa estar gastando Arma De fogo Aí não Beleza, ó Certo? Aí a gente vai fazer Vamos chamar todo mundo aqui São bastantes zumbis, né? Vamos chamar todo mundo aqui Aí o que você vai fazer, ó? Vai tentar fazer a eliminação De todos eles O máximo possível aí Tá? Para matar todo mundo, né, galera? Vai precisar de uma picareta também De ferro Beleza? Olha aí, ó Deixa eu colocar Vamos trazer ele para cá Para colocar a... Era para eu ter pegado a shotgun, tá? Beleza? Shotgun com disparo Propagado aí Com fogo Para estar matando eles Tudo de uma vez Beleza, galera? Porém, eles acabaram de entrar Beleza? Traz todos eles para cá, ó Aí aqui A gente faz A eliminação deles aí Na lança De madeira Vale lembrar que na porta Ele também funciona Porém, aqui também é bem legal, né, ó Aí só você ver Qual que faz aí, né, galera? Beleza? Qual que você acha mais da hora aí, ó Certo? Olha lá As pessoas já estão vendo a gente Mas não tem problema não Se você trouxer a shotgun aqui, ó Dá um disparo poderoso neles Já mata Todo mundo, tá? Vou tocar a lança aí Para mostrar que ele é bem econômico, né? Dá para utilizar a lança de madeira aí Bem econômico, tá vendo, ó? Beleza? Mas você pode estar utilizando outra arma, né? Ó, cadê, ó A shotgun Ó A shotgun já é pouca ideia, né, galera? Beleza? Ó Certo? Então aí a gente vai e faz Chama eles todos aqui Para a moto, tá? Vamos lá, então Continuar aqui, galera Deixa eu pegar aqui o A arma Cadê, ó Vai precisar de uma aqui, tá? Beleza? Já traga, né? Eu acho que tem algum desses poucos aqui Eu faço essas picareitas aqui, né, galera? Pronto Aê Correr Beleza? Vamos desativar esse aqui Eu vou gravar o vídeo todo Mostrar todo aí para vocês Tá? Agora aqui eu não posso ficar preso, beleza? Tem uma forma de não ficar preso Olha aí, ó Beleza? Eu acho que eu vou lá na base Buscar a shotgun, tá? Ih, cara Eu vim pelo local errado Eu fiquei preso aqui Nossa senhora Peraí Eu acho que eu vou lá na base Buscar a shotgun, tá? Voltei aqui De novo Vamos lá pegar Agora que eu fui lá pegar A nova arma Vamos posicionar A motoca Aqui De novo De novo aqui, tá? Só que agora Aqui, ó Vamos colocar ela assim Tá? Mais deitada Beleza? Vamos achar um canto aqui Para estar soltando ela Beleza? Vamos colocar ela de um jeito aqui Que trafe Mais os zumbis Peraí Para frente aqui Vamos ver se a gente consegue tecer Precisa? Achar uma posição aqui Cadê? Aqui, garoto Vamos lá Vamos tentar colocá-la mais Aqui Para baixo Beleza? E aqui, ó Tá? Certo Pior que ficou muito distante Aqui, ó Ei Vamos lá Soltou Vai achar uma forma dela soltar aqui, ó Vamos ver Ó, ainda tá Beleza Fechar mais ela aqui Tá? Fecha soltar Ela aqui embaixo Vamos lá Ainda tá passando Tá? Fechar um pouco mais Beleza Tenta soltar a motoca aí Tá? Vamos lá Virou pra cá Bem complicadinho mesmo, né? Eita Soltou Vamos ver Tá pegando Soltar um pouquinho pra trás É uma posição legal, hein Cadê? Cadê? Certo Colocar um... Peraí Agora vai Beleza? Olha aí, galera Então agora ficou melhor aqui, ó Olha aí, ó Acreditei Pode vir até aqui pra trás Agora vamos lá de novo Deixa eu colocar aqui a... Chocan Beleza? Nossa Fiquei... Vou só aumentar aqui um pouco o ventilador Beleza? Agora vamos lá Chamar todos eles de novo, ó Cadê? Olha aí, ó Chama todo mundo Aí, caramba Agora vem pra correndo aqui, ó Tem que tomar cuidado pra eles não te travar Vocês viram ali, né? Beleza? Olha aí Vamos chamar todo mundo pra cá agora E, ó Funcionou tranquilamente, tá? Tem que ficar desse jeito Você não pode conseguir subir na moto, tá? Traz eles mais pra cá, cadê? Deixa eu ver se eu consigo tá... Deixando isso tudo junto Não tem problema não, ó Devo disparo poderoso Se tiver aquela habilidade lá Que eu falei Vou colocar aqui a... Lança de madeira Que a gente não fez ainda as modificações, né? Mas quando você fizer Que essa aqui é a primeira vez Que eu tô vendo no mapa, né? Então como é a primeira vez A gente vai tá testando aquele bug Que ainda dá pra fazer mais de uma vez aí Beleza? Olha aí, ó Então tranquilamente Dá pra fazer a eliminação deles aí Na lança de madeira Todos eles, tá, galera? O boss também Beleza? Chama ele pra cá, ó Olha aí, ó Certo? É só que tira pouco dano, né, galera? Porém É só Traz uma lança de madeira aí Ou qualquer outra arma aí E ter boas Beleza? Olha, você tá dropando Os itens aí também, ó As doidinhas, né, ó Beleza? E traga todo mundo Pra cá E faz a eliminação Beleza? Vou limpar o mapa todo aqui Pra não ficar Muito longo O vídeo, tá, galera? Beleza? E eu já volto com vocês Vou chegar lá do posto, tá? Você vai É só trazer todos os zumbis pra cá Do jeito que tá aqui Beleza? Olha aí, ó Agora vamos lá Acabou a eliminação do bonitinho manso Aqui, ó 70 Pra não lembrar que pode ir na lança também, tá? Assassina Beleza? Aí depende de como você tá querendo economizar, né, ó Eu não sou poucos Delevinzoado, hein? Beleza? Olha aí, ó Vou colocar a chocana aqui de novo Aí você pode estar indo lá E chamando todos os zumbis aqui Para a moto Aqui também, tá, galera? Porém, eu acho que lá em cima é melhor, né? Pra falar a verdade Olha as marcas na neve, cara Eu não tinha percebido isso aqui antes Não, tá? Quando o personagem Ele anda aí, ó Beleza? Então é só pegar Chama a atenção de todos os zumbis aí necessários, tá? E leva pra lá Olha aí, ó Vamos lá de novo Então vou fazer esse seguinte procedimento aqui Vou eliminar todos os zumbis Desta forma aqui Faça a limpeza Pega todos os paús A gente vai voltar lá Daqui a pouco, tá? Então vou Vou fazer a eliminação deles aqui E já volto com vocês Tá vendo, ó Beleza? Já viu como é que funciona tudo, né? Então é só sucesso, galera Vou até pegar a glockzinha aqui, ó Eu vou fazer a eliminação deles rapidamente Ou vou ficar esperando a shotgun carregar, né? Aí Beleza, galera Olha aí Já praticamente limpei o mapa inteiro Tá? Fiz o corte aí Matando os zumbis ali Bem simples, tá? Tô usando a shotgun aqui Pra dar o disparo propagado E o sinalizador É uma arma muito boa Agora que vai ser a parte Porém eu tô gastando aqui mesmo Só porque eu tô gravando o vídeo Tá? E eu quero já postar Já isso daqui Porque senão Só ficar de boa ali Fazendo na lança de madeira, tá? Ou na arma branca Na lança de madeira eu trouxe mesmo, galera Só pra ver que dá pra economizar Bastante, tá? Porém eu aconselho que você faça, né, galera? Um cano Né? Katana Essas armas aí, né, galera? Beleza? Deixa eu deixar isso aqui por volta Vamos dar uma olhadinha aqui no lança-chamas Pra ver o que ele faz Se ele acerta todo mundo Ou é só um, tá? Olha, acerta todo mundo, né, galera? Pelo menos deveria Beleza? Lança-chamas aí, ó Beleza? Agora vamos esperar carregar aqui O disparo do poderoso da shotgun De novo, ó Olha aí, ó Ou também você pode estar trazendo Uma outra coisa É que o alcance dela é bem curto, né? Você pode estar trazendo Pera aí Pera pra frente, ó Você pode estar trazendo A tocha, né? A tocha, ela tem um efeito aí de Pra queimar os pisos Porém o alcance dela É muito curto, né? Beleza? Deixa eu ver se já carregou aqui, ó Certo? Mas se der certo aí Se você conseguir estar utilizando A... A... A tocha Vai ser de boa também, beleza? Então agora vamos matar eles aqui Vamos lá No boss Galera Se a Tila até aqui não deixou Lá em questão ainda Considere deixar, tá? Pois o vídeo aqui já tá Rodando já a 40 minutos Beleza? Provavelmente aí na hora da edição Vai estar rodando 10, 15 minutos aí Beleza? É que eu tenho que ficar fazendo os testes, né? As coisas e tudo mais, hein? E testi gravando Agora que eu olhei ali Beleza? Deixa eu fazer quase 40 minutos aí Que eu tô só nesse vídeo aqui Fora os outros, hein? Beleza? Olha aí, ó Então pegamos todas as recompensas aí, tá? Agora vamos voltar lá E agora é a hora Do boss Beleza? E ó que a gente nem fez o teste ainda Tá? Ainda tem outros aí pra trazer Já entra nos grupos aí Tá na descrição Eu vou lançando nos grupos aí Primeiro, beleza? Então se você já tá no grupo aí Você já fica Ligado nas coisas, certo? Olha aí, ó Vamos pra cá Agora é a hora do boss Depois a gente abre os boss Tudo, tá? Aí, cadara Olha o boss Olha o boss Dá pra fazer Ó, eu tô falando aqui É que eu mostrei na live, tá? Dá pra fazer Eita, pega Ele chama zumbi? Dá pra fazer o wall trick também Naquela porta ali Eu mostrei, né? Porém, agora Com o pexinho Da moto Eu acredito que todo mundo Já tem a moto Se não tiver Assista a live A live ali Eu fiz o wall trick Beleza? Faz a eliminação de tudozinho E outra A gente vai tentar Pra ver se o outro Funciona ainda, né? Esse daqui Já viu que funciona Tá ótimo Agora eu dou um abraço ali, ó Agora a gente pode Tá aqui, ó Olha aí, ó Pegar aqui O sinalizador Traz ele pra cá Tá? Olha aí, ó Pera aí que ele Vamos ver se a gente consegue Tá sentindo ele com a lança Cadara? Vamos ver se a lança tem alcance, hein? Olha aí Sucesso Beleza? Dá pra matar o boss Na lança de madeira Vai demorar pra caramba, né? Isso daqui, ó A gente pode dar uns tiros, ó Beleza? Tira bastante Vamos ver se tem outra aqui Essa sinal Tá? Caramba Essa sinal tem um alcance Eu acho que ele vai me acertar Aqui com a assassina Falei? Ele enche muita vida, cadara Nossa, essa sinal tem um alcance Muito curto, velho Ó Não dá não Ele acerta com a assassina Tá? A não ser se você dá um ataque E correr Né, cadara? Aí você pode estar utilizando Racha cuca Vou ver Racha cuca Contra o boss Pera aí Agora Ele ia atacar, né? Ó Não acertou a gente E a placa Consegue acertar de longe, né? Então aí você escolhe, cadara Qual arma E você vai estar utilizando, tá? Eu aconselho Eu não gastar as armas Que... De fogo aqui Não, não, cadara Utilizar essas armas Em um evento É o local mais difícil Caso tiver, tá? Vou estar utilizando aqui O sinalizador Olha aí, ó Então fizemos eliminação Praticamente de EDI Gastar essas blocks aqui Você tem, ó Beleza Se quiser guardar as armas Pra enciclar, né, cadara Eu não preciso mais estar Enciclando armas aí Beleza Você pode estar utilizando aí Tranquilamente a placa, né? Pra finalizar a EDI Beleza? É... Vamos terminar aqui A gente vai abrir agora Os baús, beleza? Deixa eu ver aqui Como é que tá Usar essa block aqui Rapidamente Beleza? É... Vamos ver quanto Tá atirando a block Tá atirando 6, tá? Porém ela é mais rápida, né? Beleza? E a gente limpa O mapa todo E agora A gente vai voltar lá Pra ver o que vai acontecer Porque o mapa Ele tem um tempo ali, né? Então pronto O boss dropou aí Fizemos a eliminação dele Tá? Olha aí o que ele dropou Beleza? Agora vamos lá Voltar Agora recolhe todos os baús Beleza? Vamos recolher todos os baús Aqui, cara E pegar as coisas Tá vendo, ó? Olha o... Deixa eu deixar Esse aqui no cardão A lança só trouxe o meu Só pra mostrar pra vocês, né? Olha aí, ó Dá pra pegar Eita, não Será que vai dar pra pegar Infinitamente? Pena que eu entrei É... Esses eventos eu tinha que ter feito Cara Na conta dos... É... Nessa conta aqui Era pra eu ter feito o evento Porque se aparecesse, por exemplo Neste bug aqui Que eu tô mostrando Aí dá pra ter pra eu fazer ele, né? Tá, não tem problema não Vamos lá As opções ali, ó Vai ficar saindo os zumbis aí Dos carros agora, né? Conforme a gente vai Pegando o tempo Então vamos pegar tudo As recompensas Aí ainda tem mais aqui, ó Mas que bom Nossa, tem bastante zumbi ainda, pô Vai parar Mas vocês já viram como é que faz A eliminação dele daí, né? Deixa eu colocar a shot Aqui, ó Esse aqui eu já tinha feito A eliminação de todos Eita Aí, ó Pega isso daqui Vamos lá Para o próximo Aqui, ó Beleza Certo É bastante baú, galera Bem, um bug zero funcionou Se esse outro funcionar também Aí vai ser bom, hein, galera Ó Aqui, aqui Certo Já era Não droppou nada Agora Aqui em cima Beleza Aí, garoto Ainda tem mais alguns aí Para mostrar todos os locais Ali como fazer a ligação Ligar os canos corretamente Lá na Novo mapa Eu mostrei na live Eu mostrei na live Assista a live lá depois Ou só aguardar o vídeo aí Beleza Aí, pegamos aqui também Lotado Acho que aqui Ah, tem mais um baú aqui em cima Beleza Beleza E vai sair mais um Eita Tem que ser Lutado Tampou nada Pegado Isso aqui, ó Tem um outro aqui agora Tem mais Opa, tem mais um baú Não tem pausa aqui não, hein Pronto Já recolhe tudo Aqui também É a mesma coisa Tá Olha aí, ó Perfeito Eu nem lembro o que tem aqui, hein Galera O que tem aqui Ah, os bi rápidos São vários, né Toma Beleza Eu tinha esquecido o que tinha Naquele local ali Eles enchem a vida, pô Tem que levar pra lá Pro carro, tá Pra moto, quer dizer Espera, deixa eu Aí, ó Trava ali na Aí, perfeito Beleza Dropou um anuizinho ali Um só Vamos pegar o baú Que tá aqui dentro Agora Também Tem mais um baú aí Tá vendo, ó Recolhe tudo Beleza Deixa eu colocar Tira isso aqui Beleza Vamos lá Agora, vamos voltar Lá no mapa Que ele vai pedir Pra voltar Aqui de novo, tá E o mapa Ele vai resetar Vamos ver se isso vai funcionar Beleza Vamos lá Então vamos sair daqui Do mapa E vamos voltar lá Beleza Beleza Voltamos pra cá Agora Agora ele tiver Vindo aqui E vai fazer O que ele tá pedindo Beleza Vamos lá Ver se vai funcionar Isso daqui agora Tá Precisa estar ligando Pra cá Primeira Primeira casa Aqui Tá Com a quantidade Certinha Tá Olha aí Tarefa concluída Vale com o ancião Tá Vai lá Com ele aqui Olha lá Acende bem melhor Tá Aqui essa primeira casa Já fizemos Teste Ecompensas Aqui agora também Tá É Vamos ver Buscar Esse daqui Deixa eu dar preferência Logo pra esse daqui Pronto Deixa eu ir Beleza Olha aí Encontre recursos Para o armeiro Tá Volte a central de transporte Fale com o armeiro Vamos ver O armeiro Tá aqui Né Peraí Deixa eu ver Assistente Ancião Ele vai tá lá em cima Aqui Olha ele aqui Olha Armeiro Tá No norte Aprendendo a fazer Munições especiais Encontre recursos Para o armeiro Tá Vá até o ferro Velho congelado Tá vendo Vamos ver se funciona Aqui Olha a moto Como é que é Beleza Olha a moto Ah o Jonas Mandou a foto Lá da moto Como que ela era Eu nem tinha prestado Atenção Aqui No jogo Beleza Como que é Ela Certo Vamos sair agora Do mapa Para ver se ela Vai estar atualizada Certo Beleza O tempo Ainda tá contando Aqui Tá Vamos entrar no mapa Aqui Para ver se vai ter Atualizado O mapa Dentro Né Deixa eu colocar Isso aqui Agora Certo Vamos ver Isso daí Garoto Vou entrar aqui Para ver se vai ter Zumbi Tá Se tiver zumbi Tá tranquilo Se não tiver zumbi Aí molhou Beleza Ó Então resetou Galera Olha isso Cara Então ó Entendeu É Infelizmente E os baús Também resetaram Infelizmente Isso daqui Ele vai funcionar Só na primeira vez Quando pedir para fazer A missão Vamos lá Ter colocado A casa Dentro da moto Não Já que eu vou fazer O bug Beleza Então é deste jeito Eu vou finalizando Nossa 45 minutos De vídeo Deixa aí Quantos minutos Ficou esse vídeo Que você está assistindo Beleza Tamo junto Um grande abraço Fui